Bom, estranhando conosco aqui no Top Vendas, o Dimmer é uniformes profissionais, gente, é muito bacana, muito legal, estampa, fabrica, enfim, vende barato, principalmente para você que tem empresa, que quer padronizar aí os seus funcionários com uniformes profissionais, tá bom? Eu vou mostrar um monte de coisa para você que eles fabricam aqui, né? Tem preço, tem qualidade, olha só, essa camiseta aqui, camiseta branca, PMG, tá bom? Camiseta branca, PMG, uma cor só está na promoção, acima de R$100, tá? Uma estampa numa cor só, você vai pagar R$8,99, tá? Se preferir com três cores assim, sai por R$10,99 a peça, acima de 100 peças, hein? PMG, barato ou não é? Olha só que bacana, ó, para a empresa, gente, olha só que show de bola, coloca o nome da sua empresa aqui, não é? Padroniza, na cor que você quiser, e é rápido, hein? Tem nada de demorado não, aqui tem compromisso também com entrega, bom infantil, olha o xadrezinho, que bacana aqui, os caras fabricam camisas, olha, tem essa promoção, por exemplo, o xadrez, para você que tem a sua loja, várias cores, várias estampas, o xadrez está na moda, né? Sabe quanto você vai pagar no atacado, acima de 10 peças? Só R$28,00, dá para você ganhar quase 200% em cima, hein? Para você que é lojista, são várias cores, olha, tem a branca, né? Tem cinza, estradinha, olha só que bacana, hein? Tem várias cores aqui para você realmente botar na sua loja e ganhar dinheiro, hein? Peças femininas, filma aqui o Luiz aqui em cima, olha só que bacana, cada modelo, um mais lindo que o outro, gente, você não pode perder tempo, hein? É Odímer Uniforme Profissional, aqui trabalha com avental, camiseta social, camisa polo, camisetas PV, malha fria, camisa em brim, gola V e padrão, calça em brim, oxford profissional, jaleco em brim, é Odímer, uniformes profissionais, o telefone 3913-2939, para vender na sua loja, para levar para a sua empresa, aqui é o menor preço do mercado, entrega rápida para você de segunda a sexta e sábado até meio dia. Não perca tempo, o endereço é aqui, Jardim da Granja, rua Capricórnio 114, Odímer Uniformes Profissionais.